É galera, estamos cada vez mais próximos da data de lançamento de Street Fighter 6 e cada vez mais conteúdos novos vão sendo revelados pra gente. Um dos mais recentes que nós inclusive já cobrimos aqui no canal foi a recente revelação de Lily, Kemi e Zangief como os três últimos personagens que vão compor o roster principal aí, mas nós tivemos novidades também galera que eu vou trazer aqui hoje pra vocês relacionadas à história do Street Fighter 6 onde a Capcom vai lançar um material pra poder contar uma história pregressa ao jogo pra gente poder entender todos os eventos que estão acontecendo ali inclusive, quem sabe, aprender um pouco mais ali sobre os novos personagens também, suas origens e tudo mais. Saudações Delisa, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso se você tá curioso pra poder conferir essas informações comigo, os detalhes que eu vou passar aqui pra vocês daqui a pouquinho, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento acesse o nosso site que é o MeioElo.net pra poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos e considere se tornar um membro aqui do canal se você puder pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias e também participar de sorteios exclusivos para membros se você não puder, deixa um comentáriozinho maroto aí, assiste o vídeo até o final e deixa o seu likezão, cara, porque isso já ajuda demais a impulsionar o nosso conteúdo aqui nessa plataforma beleza, meus amigos? Então, bora lá galera, deixa eu trocar a minha tela aqui pra poder começar a mostrar pra vocês aqui esse conteúdo, né, esse material relacionado aí ao Street Fighter 6, a história do game na verdade que será um prequel, né, que são novas HQs e quando eu digo novas, é porque nós já fizemos um vídeo aqui onde nós mostramos algumas edições específicas do nosso querido Ken que eles vão trazer pra poder se aprofundar um pouco mais no personagem e o que aconteceu com ele no Street Fighter 6 mas não é apenas isso que a Capcom tá produzindo, cara como a gente pode ver aqui no site do Event Hubs, ó as capas de quadrinhos, prequels de Street Fighter 6 apresentam a Kimberly com biquíni, como vocês já podem ver uma arte aqui tem muitas outras que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho outra olhada em Lily e o novo trabalho de Shinkiro e aí agora, ó, vamos dar uma conferida na notícia junto aqui, pessoal pra vocês ficarem por dentro de todos os detalhes relacionados a essa HQ, ó a relação de trabalho da Capcom e da Udon Entertainment remonta a mais de uma década até este momento tá dizendo que eles estão trabalhando juntos a mais de uma década porque aqui tá traduzido ao pé da letra, por isso que ficou um tanto esquisito e as empresas têm algo especial planejado antes da chegada de seu próximo jogo de luta a Udon agora revelou novas informações sobre a sua série de quadrinhos prequels de Street Fighter 6 incluindo quando eles serão lançados e as diferentes versões de arte de capa que estarão disponíveis para os volumes conforme anunciado na sua nova postagem do blog haverá 5 edições lançadas no total para esta série de quadrinhos Street Fighter 6 com o número 0 disponível em 6 de maio de 2023 como parte do Free Comic Book Day a partir de 10 de maio as edições principais serão lançadas uma vez por semana e como estamos falando da Udon é claro que eles têm várias variantes de arte de capa para podermos colecionar uma que deve chamar imediatamente a atenção dos fãs de jogos de luta é a capa B da edição número 1 que apresenta uma nova arte do lendário Shinkiro mostrando novos retratos de Ken, Mel e Luke além de alguns personagens que se parecem com JP e Laura a gente vai ver todas essas artes aqui daqui a pouquinho pessoal, só terminar aqui a notícia para vocês sacarem todos os detalhes disso aqui as versões da capa A das edições 2 e 3 também nos dão uma nova visão dos 3 últimos personagens que ainda não foram vistos aqui eles falam que ainda não foram vistos porque essa notícia antecede a revelação de Kemi, Lily e Zangief por isso que eles estão falando dessa maneira aqui, tá? e aí eles mencionam aqui esses 3 personagens e aí ele fala bem como uma figura misteriosa mascarada na capa número 2B a maioria dessas variantes de quadrinhos terá um preço de 6 dólares para o varejo mas a Udon está fazendo uma Kimberley exclusiva em uma capa de biquíni com uma tiragem limitada de apenas 250 cópias por 50 dólares a história em quadrinhos de Street Fighter 6 da Udon está servindo como uma prequela oficial da história do jogo então eles vão se aprofundar muito mais no que aconteceu com Ken e com sorte dar boas introduções ao amplo elenco de novatos desta vez só ressaltando né meus amigos esse prequel que eles estão especificando aqui são eventos que vão se passar antes da história que vai ser mostrada no jogo então para a gente poder entender ainda mais o que vai ser passado ali no World Tour e tudo mais vai ser de extrema importância a gente dá uma conferida sim nessas HQs quando elas forem lançadas aí né no mês de maio como eles disseram vai ter um lançamento por semana dessas edições então vai ser muito legal a gente poder acompanhar tudo que aconteceu com cada um desses personagens e também já ter um vislumbre desses personagens novos suas origens e tudo mais como eu comentei lá no início do vídeo também né e aí galera para poder mostrar para vocês aqui rapidinho nós temos aqui as edições né as capas de cada uma dessas edições essa daqui é a Free que eles comentaram lá né no Free Comic Book Day que vai rolar né a número zero e tudo a gente tem essa arte aqui com a Kimberly menorzinha o Luke e tal a Jury aqui também aparecendo e aqui nós temos mais algumas capas essa daqui foi a que eles especificaram lá cara que ficou da hora pra caramba com Ken, Mel e tudo mais achei muito legal esse estilo de capa aqui bate uma baita nostalgia eu tenho certeza que muita gente curte nós temos aqui mais uma eu vou lançar um pouco mais rapidamente aqui pessoal porque são várias capas para a gente poder dar uma conferida e reparem que tem os números das edições aqui no topo né com a quantidade de páginas o preço e tudo mais aqui a gente já tem a Marissa Chun-Li o Luke aqui no centro também o Gael aparecendo aqui mais para o canto bem legal também essa arte essa daqui é uma outra arte específica da Chun-Li deve ser de dentro de uma das HQs porque isso aqui não me parece ser arte de capa aqui nós temos uma edição da Kimberly que é a edição número 1 aqui dela normal com o Flipper Amin aqui atrás e tudo a edição com o biquíni que eles disseram que é uma edição especial que terão 250 cópias apenas por 50 dólares a personagem aqui mostrando seus atributos físicos por assim dizer né aí seguindo aqui meus amigos a edição número 3 a gente já tem aqui aparecendo Zangief, Blanca, Honda, Dawson e a nossa querida Kimberly aqui no centro mais uma vez essa nova edição aqui a gente tem a Chun-Li e essa figura mascarada misteriosa que eles mencionaram tem uma edição lá no texto que a gente não faz ideia do que que é cara esse personagem especificamente ele pode ser um que vai estar no Street Fighter 6 o jogo e a gente ainda não faz ideia de quem seja talvez um personagem DLC alguma coisa assim uma espécie de vilão que eles podem apresentar pra gente no modo história e ele possa aparecer mais pra frente como DLC a gente acredita que o JP vai ser o vilão principal da parada mas vai saber que outras surpresas aí a Capcom tá escondendo da gente né tem que esperar poder ver agora e também ler as edições aqui nessa número 2 poder entender que ser né que entidade que bicho que é esse aqui rapaz com essa máscara e com esses olhos muito loucos aqui ó seguindo meus amigos nós temos aqui também uma capa específica negócio de suporte aqui aparecendo com a nossa querida Kemi o Ken a Lily aqui no fundo também o DJ e o JP aqui no fundo a edição número 2 é uma outra capa dela e tudo bastante legal também nossa querida Jury também estampando uma das capas aqui da edição número 4 com o Ryu acho que é Marissa aqui aparecendo temos o Jamie Jury aqui no centro muito legal também essa arte mais uma capazinha aqui ó da edição número 3 com o Luke e ficou muito legal esse detalhe da arte aqui ó mostrando dentro de um dos punhos de uma das luvas do Luke né o Ken correndo parece que é o Ken pelo menos pelo cabelo e tudo mais aqui de algumas pessoas que estão atirando e tudo parece que ele tá fugindo de algum lugar que eu acredito que nós vamos entender melhor o que que tá rolando quando a gente lê justamente essas HQs aqui né essa número 3 no caso e aí por fim meus amigos nós temos aqui a edição número 4 né porque eles vão começar da 0 então vai ser a 0 1 2 3 e 4 totalizando as 5 edições que eles disseram que a gente vai ter então essa daqui vai ser a última onde eles devem dar mais detalhes inclusive sobre o Ken já que ele tá no centro aqui da capa né então ele deve ser digamos o protagonista dessa edição pra gente poder entender um pouco melhor do que rolou com ele antes dos eventos do jogo do Street Fighter 6 então assim meus amigos eu tô achando bem foda o que a Capcom tem feito com Street Fighter 6 não apenas focando ali no jogo que parece impressionante até mesmo pelas betas que a gente conferiu os novos personagens como tá aparecendo aí pra vocês na tela agora mas eles estarem criando esses outros materiais né como as HQs porque a gente já tinha visto que vai ter uma específica do Ken e agora nós ficamos sabendo que vai ter uma dessa que também poder contar uma história pregressa aos eventos do jogo então eles querem realmente fazer uma história mais concisa mais redondinha ali pra gente poder entender tudo que tá acontecendo e não contar apenas com o World Tour ali ou até mesmo os finais arcades que devem ter pra cada um dos personagens também né eu só sei que eu tô bastante interessado em dar uma conferida nessas HQs aqui e obviamente quando a gente conseguir ir vendo lendo aqui os materiais e tudo a gente vai trazer vídeos aqui pra poder comentar os eventos o que a gente tá achando e tudo mais e por enquanto é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho trazendo mais informações acerca do Street Fighter 6 da sua história o que a gente pode esperar em termos de materiais agora eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo o que vocês acharam desse material a mais que a Capcom tá criando pro Street Fighter 6 vocês estão curtindo vocês estão curtindo esse direcionamento que eles estão tomando tanto com o jogo quanto com esses materiais adicionais pra poder complementar ainda mais a história eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos